Oeiras No Piauí oeiras tem a tradição Quem foi nossa primeira capital Também será a primeira em nosso futebol Quem foi nossa primeira capital Também será a primeira em nosso futebol O povo decidido e lutador Merece ter um time campeão Valente e forte como o Cacará Oeiras é o clube do povão Quando nosso time vai jogar Nossa vontade de vencer é quem nos guia Vontade que vem lá do nosso povo Contagiando nosso time com alegria Oeiras vai jogar, o nosso povo vai lá Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Oeiras vai jogar, é dia de emoção É campeão, é campeão, é campeão Oeiras vai jogar, é campeão, é campeão, é campeão É campeão, é campeão, é campeão Legenda por Sônia Ruberti